Ontem, nós queremos louvar a Deus também, quem esteve aqui ontem no dia 24, pode ficar de pé as pessoas que estiveram aqui ontem, vamos aplaudir a Deus, que é a chamada véspera de Natal, nunca tivemos antes uma reunião desta magnitude, no dia 24, passamos durante alguns anos até T, mas Deus abençoou que mais um número de pessoas demonstrarem interesse, então foi excepcional, que Deus abençoe, que vocês continuem, amém, o próximo, em 2018, lembra do seu curso, que valeu a pena, sim ou não? Na reunião de ontem, nós tivemos aqui, onde se procurou, porque uma, eu vou usar expressões dessa natureza, para a gente ficar com a nossa embocadura, a Bíblia, a Palavra de Deus, é um livro que a gente quer trabalhar para ter o cada vez mais, levar, que o número maior de pessoas se interesse muito pela Bíblia, graças a Deus que nós temos aqui na igreja essas pessoas, queremos mais uma vez louvar a Deus, este ano que está terminando, várias escolas bíblicas e várias coisas, e tivemos o que nós chamamos da escola bíblica de emergência, que começou ontem, onde se estudou aqui alguns aspectos, dentro do tempo, que a gente tem um problema do tempo, mas se falou de maneira muito objetiva, sobre dois aspectos importantes sobre o nascimento de Jesus, que é justamente a parte da genealogia e a parte das profecias, também, coisas que nós vamos voltar, ontem foi muito rápido, dentro, como eu digo, como hoje também deve ser rápido, tudo que é o tempo, as circunstâncias, o que que nós estamos trabalhando? O Senhor, não sei se tem seis anos, sete anos, falou muito no meu coração, né? Olha, é o final, e a igreja que vai vencer, é a igreja que é bem doutrinada, ou seja, a igreja que sabe o que é, o que crê, amém? Então, olha para aqui do outro lado e fala assim, parabéns, porque você se interessa pela palavra, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, né? Se lá pelo versículo 40 e qualquer coisa, diz que uma das características da igreja primitiva, qual era, quem sabe? Muito oração? Sim. Qual era a outra característica? Evangelização? Sim. Liberalidade? Contribuição? Sim. Né? O que mais? Gente, mas a coisa principal fala antes de tudo isso que eu estou falando, antes de tudo vem doutrina. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina. Eu já ouvi falar que parte do povo brasileiro, por grande parte, são muito dados a parte emotiva. Daí, a tendência de várias pessoas apostarem no lado emocional, né? Então, uma boa música, uma bom isso, um bom aquilo, né? E vai no lado emocional. Só que quando sopra qualquer vento, falsa doutrina ou provação, essas pessoas sucumbem. É como uma casa que é construída e não tem um alicerce. É muito bonito, muito bela, mas até Jesus fala sobre isso, né? Veio a tempestade, sopraram os ventos, as águas, mas vai cair. Quem está entendendo? Diga amém. O que é que vai dar sustentação? Se a pessoa tiver o quê? Uma base doutrinária. Quem está entendendo? E nós trabalhamos isso de uma maneira muito progressiva no nosso ministério ao longo do tempo. Dentro da nossa realidade, Deus tem nos ajudado. Só que com a caminhada para o desfecho, as falsas doutrinas aumentam, a apostasia aumenta e os modismos aumentam. Vocês querem ver uma coisa? Eu estou lembrando de um dos relatórios que a pastora Radassa trouxe hoje, de uma determinada pessoa que esteve na nossa, fez parte da nossa igreja no México, né? E essa pessoa foi tentar, procurou ir para uma outra igreja. E quando essa pessoa chegou nessa igreja, ela sentiu uma coisa diferente dos nossos pastores, diferente das nossas pastoras. E um texto que o pastor pregou, aí depois do culto, essa ovelha, né? Foi lá conversar e dizer, olha, né? Nesse texto o senhor deveria ter falado assim, 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 assim. Foi ou não foi? Aí a pessoa explicou que a pastora da nossa igreja pregou assim, 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 né? E o pastor virou para ela o Radassa e falou como? Olha só, escuta essa agora. Escuta essa. Ela, na verdade, deu uma exposição daquilo que ele tinha falado, mas o que ele deveria falar. Porque ela tinha ouvido uma pastora falando aquilo. Aí ele disse assim, não, mas aqui a gente vai continuar fazendo assim, porque a igreja está crescendo assim e eles gostam disso. Então a gente vai continuar. Se você não gostou, procure uma igreja que você goste. Bom, isso aqui é uma lâmina. Isso aqui é pequenininho. Tá? Então existe vários modismos ministeriais, tá entendendo, gente? Amém? Só que o que é que acontece? Quando vem o vento, as pessoas não passarão nos testes. Quem já leu sobre a parábola do semeador? Uma semente da beira do caminho, uma semente entre espinhos, uma semente no solo pedregoso, né? Todo mundo ali é uma ideia de algum tipo de conversão, é ou não é? Sim ou não? Mas aí as coisas surgem, todos sucumbem. Quem permanece? Aquele bom solo que caiu uma palavra, germinou, se transformou numa planta e deu fruto a 30, a 60 e a 100. Quem está entendendo? Amém? Então olhe para quem está ao outro lado o seguinte, o Senhor falou ao nosso coração. Os que vão vencer são os bem doutrinados. Bem doutrinado na palavra de Deus, na sã doutrina. Então existe, né? Existe doutrina, significa instrução, existe na Bíblia Sagrada o que? Orientação para todas as áreas da nossa vida. Quem está entendendo? Né? Por exemplo, existe a doutrina do casamento. A doutrina do casamento. O que é a Bíblia, o que Deus ensina sobre o casamento. Né? Existe, existe os chamados fundamentos ortodoxos da fé, da nossa fé. Daí surgiram os credos. Então nós precisamos fazer o máximo de escola, ter o máximo de interesse. Quem está entendendo? Para que conheçamos a, as doutrinas. Seja na área moral, seja na ética, seja na área teológica, sabe? Nós precisamos nessa última hora. Quem está entendendo? Nós precisamos gostar de estudar, por exemplo, né? Sobre a doutrina da Santíssima Trindade. Adoramos a Deus, a um Deus que tem três pessoas, que é Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Qual o papel do Pai, qual o papel do Filho e do Espírito Santo? A gente precisa ter essas coisas bem definidas. Tem um interesse nisso. E o verdadeiro conhecimento doutrinário, ele vai ser um baluarte contra qualquer erro, um, correto? Amém, amém? E a pessoa não vai se demorver por qualquer coisa e vai saber para onde está indo, de onde saiu, onde estamos e para onde nós estamos indo. Essa é uma igreja com propósito. Fala assim, Deus te trouxe para uma igreja com propósito. Repita isso aí três vezes, uma igreja com propósito. Outra vez, uma igreja com propósito. Daí, terça-feira, não fique vendo novela, venha para a igreja. Terça-feira é um culto importante, sempre foi na nossa igreja. Domingo pela manhã, não falte. Tenha esse interesse. Essa hora, gente, é uma hora de um bombardeio maligno tremendo contra os santos. Um bombardeio no campo da mente, em todas as áreas, não é? E, graças a Deus, nós temos feito progresso. A nossa igreja tem feito progresso. Vamos aplaudir. Nós temos feito progresso. Pode aplaudir mais um pouco. Nós temos feito progresso. Uma igreja que ama Jesus, ama a palavra, sabe ouvir, correto? E pode saber, é uma grande vitória do reino, uma grande derrota do inferno, que no dia 25, nós estamos aqui em torno dele. Celebramos a ceia. Deus seja louvado e parabéns a vocês. Deus seja louvado e parabéns a você. Glória a Deus. Olhe para quem está do outro lado e fala assim, influencia outras pessoas a comparecer. Então, meus amados, o que vai acontecer agora? Dentro de uma ajuda do Espírito Santo, de Deus, nós vamos tentar com a ajuda de Deus. Entende? Da continuidade. E nós precisamos fazer sempre perguntas, não é? Sempre grandes perguntas. Bom, já sabemos que o Natal, como as pessoas comemoram, não é o Natal bíblico. Porque o Natal bíblico, o centro tem que ser a pessoa de Jesus. Pode ter cara de religiosidade, né? Pode uma série de coisas, mas se Jesus não é aquela pessoa atraente, que atrai, né? Então tem alguma coisa errada. Está certo? Quem está entendendo? Ora, meu Deus do céu, o Espírito Santo é o autor da Bíblia. Então, se eu quero entender e quero uma comemoração bíblica, eu preciso ter interesse em pegar, particularmente, Mateus capítulo 1º e o capítulo 2º, né? Eu preciso pegar também Lucas, capítulo 1º e capítulo 2º, olha pra cá. E eu preciso, então, fazer uma viagem. Olha pra cá. Eu preciso fazer uma viagem no tempo. Quem já viu aquele filme aí que o cara viaja no túnel do tempo, aí de repente está no outro lugar, no outro... Não, a gente quando era mais criança gostava de ver esses filmes, né? Sim ou não? Mas, na verdade, é isso mesmo. É na nossa imaginação, você faz uma viagem e daqui a pouco você chegou no século 1º, né? Você chegou no século 1º e você começa a andar pelas ruas de Jerusalém. Você chega no século 1º, não é isso? Bem lá no começo, lá da nossa... Chega lá atrás, lá atrás, bem lá atrás. E você entra, as pessoas se vestem diferente. A gente está acostumado... Olha a nossa... Mudou tudo, né? Sim ou não? Não tinha microfone, né? Não tinha nada disso, né? Sim ou não? Quando você... Então, você faz uma viagem, você vai lá em Belém, vai lá em Nazaré, você começa a andar lá e você começa a ver que tem pessoas enfermas, tem pessoas endemoniadas, todas, certo? E você começa a observar que tem o quê? O Império Romano. Caramba, tem soldados romanos, né? Você viajou no tempo, aí tem uns soldados romanos, né? Andando, né? Caramba, tem judeus sofrendo, judeus que estão pensando em fazer uma revolta. Judeus conversam entre eles e dizem assim, nós temos a promessa do Messias. Eles fazem aquelas reuniões e começam a conversar, né? Eles começam a ler. Ler Isaías. Começam a ler os profetas. E pulsa no peito, dá uma olhada a camisa, e pulsa no peito a esperança messiânica. Quem está aí agora? Um tal de Herodes. Esse tirano. Está fazendo a restauração do templo. O cara é um gênio da obra, mas é maligno. E a religião? Está fria, está morta. São esses doutores, esses, né? Os sacerdotes, os escribas, doutores entre os judeus que ensinam a lei, mas não tem vida, não tem nada, está tudo sem graça. Você começa a pensar no cenário, e você está andando por lá. Quem está entendendo? Nós estamos vendo, não é? Então você precisa viver. Eu vou chamar o pastor Evandro, né? Para ele dar só uma palhinha. Porque nós estamos vivendo num mundo hoje conturbado. Olha para cá, presta atenção. Estamos vivendo num mundo conturbado, né? Mas você vai ver, que a época que Jesus vai chegar, é justamente em um mundo, eu falei ontem nas palavras do iminente historiador, Paul Johnson, um mundo cruel. Filho de Deus vem para o mundo cruel. E quando você comemora esse Natal hoje, tem que olhar para a frente e saber que tem também as profecias da segunda vinda. E nós não temos na terra, gente, outra solução, senão o quê? A segunda vinda. Como teve a primeira vinda, a segunda vinda. Então, pastor Evandro, pode assomar o púlpito aqui? Glória a Deus. Eu acho o mal, lindo, então vamos abrir. Já abriu, né? Mateus capítulo 1. Deixa eu lembrar vocês o seguinte. O que não der para falar hoje, porque nós respeitamos, respeitando a situação, os horários, né? Amém, amém? Amanhã a gente continua. Vamos fazer esse trato? Amanhã é culto da palavra. Vamos fazer esse trato ou não? Glória a Deus. Então, preste atenção, por favor. Abre. Mateus capítulo 1. Porque para ter a mente do Natal bíblico, eu tenho que ir para a Bíblia, para pensar biblicamente. Amém, pais e mães? Amém? Glória a Deus. Então, em Mateus capítulo 1, ontem, foi falado sobre a genealogia, né? Sim ou não? Também foi falado hoje sobre profecia. Sim ou não? Mas quando você vira a página da Bíblia, ou melhor, no capítulo 1, versículo 18, vai dizer o Natal de Jesus Cristo foi assim. Aí conta aquela história. Maria, a mãe, estava esposada com José e sem que tivesse antes coabitada, achou-se grávida pelo Espírito, pelo Espírito Santo. Olha só, preste atenção aqui, tá? Para Deus renovar a nossa mente. A primeira coisa que eu devo me lembrar é que o verdadeiro Natal, ele tem que ter uma orientação sobrenatural. Vocês percebem que a primeira coisa que aparece aqui não é uma árvore, olha que árvore bonitinha, daqui a pouco ela cai, levanta, levanta essa árvore aí, cuidado, cuidado, cuidado. Eu não estou dizendo que não possa botar a sua árvore, tá, gente? Eu estou só querendo colocar aqui. Não dá para orientar o Natal por isso. Ou então, olha o Papai Noel, né? A televisão toda hora. Não é nada disso. Gente, olha para cá. A primeira coisa que aparece aqui é o quê? Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Lá em Gênesis aparece o Espírito. O Espírito aparece em outros períodos da história da salvação do povo de Deus. Sim ou não? O Espírito vai descer no dia de Pentecoste. O Espírito está presente em tudo aquilo que é manifestação de Deus. Por isso, o verdadeiro Natal, ele tem que ter essa perspectiva, o sobrenatural. A pessoa do Espírito Santo presente na execução desse projeto. O Filho Eterno de Deus vai ter que chegar no ventre de uma virgem. E isso será uma ação do Espírito Santo. Nós precisamos falar isso na TV. Nós precisamos escrever os nossos livros. Nós precisamos escrever nos nossos jornais. Olha que a coisa começa o quê? O Espírito. O Espírito Santo. Eu desafio você então a contar quantas vezes aparece a menção da pessoa do Espírito Santo a pessoa do Espírito Santo em ação no Natal. Vou usar muita palavra Natal, tá? Que é para poder... Natal, nascimento. Natal, nascimento. Para a gente entender a orientação do nosso Natal. Amém? Amém? Então Natal tem que ter Espírito Santo. Hein? Natal, verdadeiro, tem que ter o Espírito Santo. Amém? Então pega a sua Bíblia aí, você que gosta de estudar a Bíblia um pouquinho, começa a contar quantas menções tem do Espírito Santo. Quantas menções em Mateus? Quem lembra? Quantas menções em Mateus? Então em Mateus, no versículo 18, diz, ora, o Natal de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, quer dizer, sem ter relação sexual, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, esse que lhe apareceu em sonho, o quê? Um anjo do Senhor. Olha lá, olha lá, olha o Natal. O Bíblico é diferente. Tem Deus e Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, executando a ação para proporcionar que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Filho, né? Que Ele tome a natureza humana, correto? E qual é a outra pessoa que aparece? Fala, gente, fala. Fala. Já apareceu o anjo. Os natais da Terra não têm Espírito Santo, não têm o sobrenatural, têm a barriga grande, têm a carne, têm o ser humano no centro, as pessoas honrando umas às outras, até mesmo por interesse. Então, a doutrina do Natal Bíblico, ela deve ser orientada pelos acontecimentos que houveram e você pode ler na Bíblia, registrado em Mateus e Lucas. E a primeira coisa que é dito é que aquela gravidez foi uma gravidez, quem já viu uma grávida? Cadê o pessoal? Ninguém nunca viu grávida, não? Quem já viu uma grávida? Então, quando as pessoas olham para uma grávida, diz ali, teve um pai, ainda que muitos não são, hoje nem pais, viram só progenitor, e depois larga para lá, mas ali teve uma ação de um homem, de uma mulher. Sim ou não? Mas ao olhar para a Virgem Maria, e ver a sua barriga crescendo, que José, quando olhou, não entendeu nada, porque ainda não tinha se dado o desfecho do seu casamento, e quando José disse, olha, eu vou cair fora, eu não vou falar nada, eu vou deixar para lá, porque ela vai ser tratada no rigor da lei, como uma adúltera, porque o noivado era coisa séria, era como se fosse um casamento, era um contrato de muita responsabilidade, quem está entendendo, diga bem. E José disse, olha, eu vou sair discretamente, e vai dormir uma soneca, aí o Senhor então, ele viu um anjo, e o anjo vai dizer para ele, rapaz, não é nada do que você está pensando, é que chegou a hora do plano de Deus, e essa que vai ser tua esposa, foi escolhida entre milhares, para ser a mãe, do filho de Deus. Só quem entendeu, dá sete glórias a Deus aí, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, é uma das coisas que tem que acontecer, no verdadeiro Natal, é todo mundo, da glória a Deus, pequeno e grande, dá glória a Deus, a Deus, o Natal, que não é bíblico, é a glória para o homem, qualquer realização humana, a glória para o homem, o Natal bíblico, sabe, canaliza para Deus, então, antes do pastor Evandro, fica aqui pastor, não sai daqui não, fica aqui, então, olha para cá, olha para cá, então, nós vemos o que, fala assim, você vê a pessoa do Espírito Santo, agindo, e você vê o que, a utilização de quem? Um anjo do Senhor, dizendo, José, agora presta atenção aqui, filho de Davi, tudo aqui tem uma razão, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é, do Espírito Santo, quantas menções do Espírito Santo em Mateus, vocês contaram? Duas, amém? Agora, vira um pouquinho a página da Bíblia, não é a página da Bíblia, é ir para Lucas, é muita emoção, aleluia, a doutrina do Natal bíblico, na nossa igreja, vamos lá, aleluia, é o capítulo, primeiro, e o versículo, 26, abre aí, vai lá, deixa o celular de lado agora, 1,26, no sexto mês, foi o anjo, Gabriel, enviado da parte, de Deus, para uma cidade, da, Galileia, chamada, Nazaré, a uma, virgem, desposada, com certo homem, da casa de, da casa de, fala, da casa de, Davi, cujo nome era, a virgem, chamava-se, e entrando o anjo, onde ela estava, disse, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo, ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar, no que significaria esta saudação, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça, diante, eis que conceberás, e darás a luz, um filho, a quem chamarás, pelo nome de, este será grande, olha só, este será grande, e será chamado, filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará, o trono, de Davi, seu, pai, ele reinará, para sempre, sobre a casa, de Jacó, e o seu reinado, não terá, aqui tem algumas, implicações escatológicas, que eu, não vou, eu, eu, impoco para não entrar agora, tá, quando tem, quando tem alguém que diz assim, Israel já era, não tem nada com Israel, né, agora é a era da, entendendo, todo o cuidado, porque se não, está indo contra, essa palavra aqui, quem está me entendendo, somos igreja, doutrinada, olha aqui, então você vê, que aqui diz assim, aqui fala de trono de Davi, vai dar o trono de Davi a quem? Só uma palhinha, a quem? A um descendente, de Davi, e quem é esse descendente aí? Quem é esse descendente? então não é um trono lá no céu, é um trono, no ambiente, a partir de Jerusalém, quando será? Num outro tempo, não é agora, não é isso? Mas está escrito isso aí, está ou não está? Vamos lá, é que a gente não presta atenção, né, sim ou não? Olha aqui, presta atenção, essa é a nossa canção, vamos prestar atenção na nossa canção, quem está entendendo aqui, gente? Porque está muito claro aqui, os pastores estão vendo isso aí com clareza, todo mundo vendo com clareza, sim ou não? Sim ou não? Lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, não está falando de reinar sobre a igreja, então esses bandidos da fé, esses, né, esses caras, que daqui a pouco, sabe, começam a achar que sabem mais do que o Espírito Santo, e começam a dizer certas coisas, só a igreja bem doutrinada é que escapa, porque é tão fácil, você veja, nós estamos entrando aqui, nós estamos entrando, ou nós estamos adentrando, no entendimento do que é uma doutrina pura do Natal, e aqui tem coisas que Deus iria realizar naquele momento, e tem coisas que Deus vai realizar, em um futuro, coisas, que já se passaram dois mil anos, e estão mais próximos de nós, o dia que cada irmão, irmã em Cristo, for crente, crente nessas coisas, você não vai, amanhã, terça-feira, estamos resolvendo várias coisas, não estamos todos nós, não estamos? Sim ou não? Estamos ou não estamos? mas de cabeça erguida, porque nós temos esperança, de cabeça erguida, porque as profecias se cumpriram, estão se cumprindo, e se cumprirão, glória a Deus, glória a Deus, é uma coisa muito séria, vocês percebem que nessa, nessa revelação que o anjo traz, fala de coisas tremendas, então dá mais uma olhadinha aí, vamos lá, mas eu não vou parar isso agora não, aí coitadinha da Maria, gente, presta atenção, vive isso, nós viajamos no tempo, nós estamos lá, imagina que você está lá assistindo a conversa dela com o anjo, quando o primeiro lugar, ela estava lá, era um dia como outro qualquer, daqui a pouco, uma visão, aquele anjo, e sabe que, dentro da hierarquia, ele era quem? Quem ele era? Está escrito aí na Bíblia, você não sabe não? Eu tive até que conferir, é o Gabriel, é o Gabriel, aquele que de vez em quando, aparecia lá para, vamos fazer o seguinte pastor, Alex, fala aqui, quantas menções tem de anjo aqui, vai lá, olha, em Mateus, nós conseguimos ver, dentro desse nascimento de Jesus, então só em Mateus, a gente encontra quatro menções de anjo, o anjo aparecendo a José em sonho, em Lucas, nós encontramos dez menções, então o anjo aparece a Maria, e também aparece aos pastores, o senhor vai chegar, então, sim senhor, são um total de 14 menções, envolvendo aí o nascimento de Jesus, que é sobrenatural, como o senhor está falando, sobrenatural. aplaudir aqui o pastor Alex, aqui, você veja, o Espírito Santo, não é? e essa intervenção de anjos, mostra que o verdadeiro Natal, não é coisa da terra, é coisa do céu, você percebeu como é que se bobear, você vai se desviando, vai ficando terreno, vai ficando carnal, vai ficando igual todo mundo, mas você não pode ser assim, tem que olhar para a palavra de Deus, você veja, o Espírito Santo é responsável, e os anjos estão assessores, amém, amém? então aqui você percebe, aqui então você percebe o que? a Maria, recebendo a visita, e esse anjo fala essas coisas tremendas, vamos lembrar, não é pastor Alex, quando se fala em anjos, está se falando, de ministros, a luz da Bíblia, que, não dizem o que planejaram dizer, mas eles são mensageiros, a palavra anjo significa mensageiros, não é isso? e eles vêm da parte de Deus, trazendo uma mensagem, fala assim, os anjos, se você for adorar um anjo verdadeiro, ele fica assustado, ele levanta, Monteiro, levanta Monteiro, eu só conservo igual você rapaz, para com isso rapaz, se o anjo quer aceitar a adoração, você é um demônio, eu aceito, anjo, pode saber que é o diabo, porque o único que você tem que adorar, é Deus, pai, não cultuamos os anjos, quem quer aplaudir mais forte, diga comigo, amém, diga comigo, glória a Deus, glória a Deus, mas a presença de anjos, anjos, há várias manifestações aqui, não é? então a Maria, ela cria coragem, e vai falar com o anjo, amém, então disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum, olha o versículo 35 agora, vamos ver se alguém explode, em glória a Deus aí, gente, olha para cá, como é que pode ser isso, disse aquela mocinha, né? hein? aquela santa, consagrada, escolhida, selecionada, que havia muitas outras, mas, ele chamou a Maria, amém, amém? a vez da tua família, Deus chamou você, para ser uma pastora, Deus chamou você, para ser um ministro, Deus chamou você, e você, você nem pensava nisso, quem está entendendo? quem quer levantar as mãozinhas para o céu, e falar, Deus faz essas coisas, faz, imagine, Deus chamou a nossa igreja, para ir pregar no México, para ir pregar em outros cantos, pregar, é uma coisa tremenda, é Deus que faz isso, quem está entendendo? então dá uma olhadinha aqui, rapidinho, olha a resposta que o anjo dá, esse é de Deus mesmo, ele vai dar uma resposta, que não traz nada para ele, tá? é para o Senhor, olha a resposta do anjo, descerá sobre ti, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo, te envolve, porque como é que pode ser isso, fecundar um óvulo, entendendo? um espermatozoide, como é que, nem conclui o casamento ainda, nem nada, e como é que isso é, a menina ficou, mas ela estava conversando com o anjo, o anjo ficou claro, que provou que não era um demônio, quem está entendendo, diga bem, não era um capeta, né? e aí ele tranquiliza ela, dizendo o seguinte, é o Espírito Santo, às vezes nós nos convertemos, ou alguém ouve a mensagem, e a pessoa tem uma vida toda, só Jesus sabe, mas como é que eu vou ficar firme? eu tento logo dizer para a pessoa, que ela vai ficar firme, porque Jesus morreu, Deus derramou o Espírito Santo, Ele vai tomar você, vai te transformar, você vai deixar de ser um bíbado, e vai se transformar em um sóbrio, porque o Espírito Santo, vai fixar residência dentro de você, quem quer aplaudir mais forte, é o Deus Todo-Poderoso, Glória a Deus, de repente Deus chama alguém, para ser um pregador, ser um pastor, e uma série de coisas, meu Deus do céu, como é que vai se fazer isso? Ser pastor de verdade, porque hoje você tem que falar, que tem um falso verdadeiro, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, como é que vai acontecer isso? Irmão, existe o Espírito Santo, que é dado, e Ele vai manifestar os dons, na tua vida, não é teu problema, saber como, se preocupar, como é que vai ser feita essa obra, Ele vai encher você, e você vai ganhar muitas almas, na África, vai ganhar muitas almas, na Ásia, vai ganhar almas, aqui, nas comunidades, não é Misael? Vai arrastar a gente inteira, quem está entendendo? É uma coisa tremenda, lá, por exemplo, em Petrópolis, por exemplo, nós estamos assistindo, o que está acontecendo na igreja de Petrópolis, tem irmão de Petrópolis, ainda eu tenho que alguns, que eu já apareço, que eu já ouvi saindo, o que está acontecendo na igreja de Petrópolis, gente? Não é? Debaixo do apoio da pastora Cristina, está lá a missionária Ju, fica de pé Ju, o pessoal olha para você, aquela garota está ali, olha para essa menina, pode olhar, mas daqui a pouco, você começa vendo ela resolvendo problemas, e tímida, e ó, vem isso, vem aquilo, vem aquilo, vem aquilo, como é que se fará isto? Como é que se fará isto? Hein? O Espírito Santo domina a mulher, e agora? Então, lembre bem, ninguém é insubstituível, eu não sou, ninguém é, porque quem faz a obra, é o Espírito de Deus, se Saúl, virou as costas para Deus, Deus enche um outro, Davi, vocês não querem aplaudir, mais forte ao Senhor, por isso não? Moisés, cadê você? Ele diz, Deus já me recolheu, já estou na glória, e a obra vai parar? Não, porque o Deus que foi com Moisés, vai ser agora com Josué, Josué estava tremendo, e Deus disse, para com isso, rapaz, eu vou ser contigo, então vamos parar com isso, aquela congregação familiar é difícil, ou aquilo é difícil, meu amado irmão, se você for sozinho, tu vai se arrebentar, vamos aprender na Bíblia, que mesmo Salomão, para governar o povo judeu, vocês se lembram, logo no começo, quando Salomão estava crente direitinho, ele disse, Senhor, o Senhor falou, Salomão, me pede o que você está querendo, me dá sabedoria, inteligência, para governar esse teu grande povo, eu vou te dar sabedoria, mais do que a todos, e até riqueza eu vou te dar, daqui a pouco, ninguém segurava aquele homem, até a rainha de Sabá, veio de longe, falou, não é possível, existe homem assim, existe sabedoria assim, então, quer dizer que a sabedoria, não está na Grécia, está em Jerusalém, sim, porque na Grécia, é a sabedoria da terra, em Jerusalém, é a sabedoria da sabedoria, que vem do céu, então, eu não vou para Atenas, eu não vou para a Grécia, rainha, para onde você está indo, eu estou indo para, Jerusalém, e quando lá chegou, ela disse, não me encontraram nem a metade, e não era Salomão, era o Espírito de Deus, olha para quem está do outro lado, fala assim, quando o Espírito de Deus age, todas as coisas, todas as coisas são possíveis, é sempre Ele, fala comigo, é sempre Ele, e na dispensação da Graça, é Ele que está fazendo, essa igreja se reunir no dia 25, e celebrar uma ceia, isso não vem da cabeça humana gente, não é uma ideia nossa, é o Espírito Santo que fala, reúne e celebra a ceia, pode aplaudir mais forte, celebra a ceia, faça isso em memória de Jesus, e é esse Espírito Santo que age, naquela virgem, virgem conceber, concebeu do Espírito Santo, concebeu do Espírito Santo, que coisa tremenda, então, quantas menções tem do Espírito Santo? Quantas menções pastores? São sete menções, e de anjos? quatorze menções, olha só, quatorze, sete, mais sete, quatorze, e do Espírito Santo? Então, olha para quem está ao lado, diga assim, você está vendo como é que Natal, tem que ser uma atividade mais espiritual, porque é um produto do céu, e não da terra? O que está aí, é produto da mente humana, interesseira, é hora que o comércio vai vender, é hora que muita gente vai ficar endividada, porque não tem nem, não pratica nem os princípios da educação financeira, a ganância, sim ou não? E diz que está comemorando Natal, não está, Natal você tem que ter uma orientação espiritual, será que a igreja viva, vai levar isso para pregar para outros, fala assim, meu amado, Natal, tem que contemplar o Espírito Santo, é coisa do céu, não da terra, aliás, tudo em Jesus, no Natal, é do céu, até o nome dele não foi escolhido, Maria, e José, conversando, né? E tinha lá, vários nomes, né? O anjo disse, não, o nome dele vai ser Jesus, porque o próprio nome dele, é um cartão de identidade, Jesus significa salvador, tudo escolhido no céu, tudo escolhido no céu, ou igreja, vamos ficar espiritual, fala assim, irmão, vamos ficar mais espiritual, vamos ficar mais espiritual, mas voltando para Mateus, voltando para Mateus, glória a Deus, voltando para Mateus, cadê você Mateus? Mateus, lá no capítulo 2, vamos encontrar assim, tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, disse, eis que vieram uns magos do oriente, a Jerusalém, eis que vieram os magos, e perguntavam onde está o recém-nascido, rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos para adorá-lo, e eu acho que, não sei se foi a pastora Daniela, que viajou no túnel do tempo, e ela, eu acho que ela viu os magos lá, ela viajou no túnel do tempo, e ela viu os magos lá, e essa questão dos magos, lança luz, olha para cá, lança luz, pastores, ela vai dizer, o que é, o que os magos foram fazer lá, ela estava lá, ela viu, e não vieram de pertinho, todo mundo aqui veio de pertinho, comparado com os magos, tá? Você estava lá, né? Estava, senhor. Deslouva a Deus pela vida do nosso reverendo. Então, no versículo 2, diz assim, e perguntavam, uma vez que eles chegaram em Jerusalém, vieram do oriente, a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos para adorá-lo. Então, nós vemos, que a Bíblia, ela nos ensina, a maneira de comemorar, o Natal bíblico, o Natal que agrada a Deus, porque, esses magos, eles tinham um propósito, e o propósito, era chegar em Israel, e adorar o menino, rei dos judeus. Então, eles no oriente, Deus destacou no céu, através de uma estrela, que havia nascido, um bebê, que era o rei dos judeus. e uma vez que eles viram essa estrela, eles tiveram um propósito, de se deslocar, de onde eles estavam, e fazer uma viagem longa, até Israel, para ver, e adorar, eles dizem, o propósito, era adorar, eles disseram, vimos a sua estrela, e viemos para adorá-lo. Então, eles tinham ali, uma meta, e essa meta, era de estar diante do rei, daquela criança, um bebê, que provavelmente, já tinha alguns meses, porque no versículo primeiro, diz, tendo Jesus nascido, tendo Jesus nascido, significa, que ele não estava mais, naquela manjedoura, ele já estava, numa casa, olha o versículo 11, entrando na casa, viram o menino, com Maria, então, Jesus, o bebê Jesus, já estava, numa casa, agora, quando falamos, de magos do oriente, você sabe, quem eram esses magos? Quem eram esses magos? Então, segundo historiadores, esses magos, eles eram eruditos, que estudavam as estrelas, então, eles eram considerados, cientistas da época, porque eles eram, astrólogos, estudavam, eram estudiosos da matemática, e da religião, e eles costumavam, também, a servir, nas cortes reais, então, eles, eram pessoas, que faziam estudos, dos astros, e tinham uma crença, também, naquela região, tanto, na região, grego-romana, como também, no antigo oriente, que quando, uma estrela, se destacava, no céu, uma personalidade, muito importante, ia nascer, então, ali, nós vemos, lá em Gênesis, 1, 16, diz, que Deus, ele criou, as estrelas, e ele colocou, nos céus, lá em Isaías 40, diz, que existe, exército, de estrela, nos céus, que Deus, as conhece, chama, pelo nome, cada uma delas, então, Deus, ele faz, com que uma estrela, se destaque, e aqueles homens, que eram homens, ricos, homens, estudiosos, e homens, considerados, cientistas, da época, eles vão, observar, uma estrela, e mostra, neles, a maneira, como nós, hoje, devemos, fazer, com Jesus, porque, eles vão, obedecer, a um sinal, de Deus, existe, um rei, venham, adorá-lo, eles vão, se deslocar, e ali, fala, que eles, também, faziam parte, da casta, sacerdotal, dos medos, e dos persas, então, eles, habitavam, a origem deles, é daquela região, ali, onde havia, o Império Babilônico, onde havia, a média, a Pérsia, então, para eles, se deslocarem, até Israel, por linha reta, eles fariam, pelo deserto, da Arábia, e provavelmente, chegaria, a 800 quilômetros, mas, como, eles carregavam, camelos, carregavam, ali, também, muitos, presentes, e, provavelmente, também, havia, com eles, uma caravana, então, eles, não poderiam, vir pelo deserto, da Arábia, era, impraticável, passar pelo deserto, devido, à necessidade, de água, então, disse a história, que eles, provavelmente, subiram, beirando o rio, Eufrates, depois, passando pela Síria, até chegar, embaixo, em Canaã, Israel, Israel, ou seja, foi, praticamente, 1.600, quilômetros, que eles, percorreram, dobrou, o percurso, o que seria, em 800, quilômetros, por linha reta, chegou, a 1.600, quilômetros, ora, nós, que estamos, aqui, no Rio de Janeiro, se formos, fazer uma comparação, a viagem, daqui, até o Rio Grande do Sul, chega, quase, 1.600, quilômetros, mas, quem vai, para lá, de ônibus, vai no ônibus, com ar condicionado, tem um motorista, e você vai, 25 horas de viagem, também é cansativo, mas, esses magos, qual foi o tempo, da distância, que eles percorreram, se nós formos ver, biblicamente, em Esdras, capítulo 7, diz, que quando, os judeus, que estavam exilados, na Babilônia, voltam para Israel, eles, fizeram, cinco meses, de viagem, então, eles traziam, também, pertences, vinham com camelos, animais, naquela época, significa, que esses magos, eles tinham, um propósito, adorar, o menino, rei, dos judeus, e, eles, não estavam, se importando, com os obstáculos, do caminho, para eles, não importava, se haveriam, provações, porque, eles tinham, uma meta, então, eles não estavam, dependendo, de circunstâncias, favoráveis, significa, que, o rei Jesus, que está aqui hoje, que está na igreja hoje, nós temos que ter a disposição, de suplantar, qualquer obstáculo, para estar na igreja, seja qual for a ameaça, mas, o propósito é firme, adorar, eu estou na igreja, para adorar, para adorar, para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, glórias a Deus, então, que o seu propósito, seja, estar aqui na igreja, não para estar diante de ninguém, mas, para estar diante do Senhor, então, eles chegam lá, e o que, que eles fazem, olha o versículo 11, uma vez, que eles entraram na casa, porque a estrela, se posicionou, exatamente, sobre a casa, onde estava Jesus, diz, prostrando-se, o adorar, imagina esses magos, eles se prostraram, que é curvar-se, diante de um bebê, que era o Cristo encarnado, e ali diz, que eles abriram seus tesouros, tesouro, significa, grande porção de dinheiro, ou objetos preciosos, ou seja, todos nós, temos, coisas preciosas, bens materiais, eles ali, tinham ouro, eles tinham mirra, eles tinham incenso, então, eles tinham ali, pertences, que eram preciosos, e quando eles chegam, olha o propósito deles, não é apenas, ir lá, e adorar, o rei menino Jesus, mas, eles vão ter uma atitude, de adorar, com presentes, as ofertas, eles vão abrir, os tesouros, e diz aqui, que eles entregaram, então, as suas ofertas, esse era o propósito, ouro, o ouro, estava ali, dizendo, que ele era rei, eles estavam reconhecendo, a sua divindade, a sua pureza, a sua realeza, então, eles estavam preenunciando, que ele era o rei, depois, eles deram também, o incenso, e o incenso, nós lembramos, no antigo testamento, que ali, os sacerdotes, utilizavam, para a oração, a Deus, então, o incenso, eles estão reconhecendo, que Jesus, ele era o real, sumo sacerdote, e como está em Hebreus, 7, diz que Jesus, o seu sacerdócio, é imutável, não tem fim, que ele está, para sempre, intercedendo por nós, então, ele é o verdadeiro, sumo sacerdote, e o terceiro presente, que eles dão, é a mirra, e a mirra, era uma espécie, de perfume, uma espécie, de óleo, que eles, embalsamavam, o corpo, de uma pessoa, que morria, e tradicionalmente, faziam isso, com os profetas, porque simbolizava, a imortalidade, mas ali, eles estavam dizendo, que ele, esse rei, ele na verdade, assumiu a humanidade, para passar, pela morte, então, eles estavam reconhecendo, que Jesus, era rei, que Jesus, era sacerdote, que Jesus, ele era também, homem, filho do homem, então, então, olha para quem está, ao outro lado, a doutrina, vamos usar a palavra doutrina, não vamos ficar com medo não, vamos lá, a doutrina, repete mais alto, vamos lá, a doutrina, a instrução, o ensinamento bíblico, sobre o verdadeiro natal, indica, que devemos, imitar, aquelas pessoas, a pastora Daniela, foi lá, ela viu os magos, o que é que eles fizeram, ela viu, que eles, que eles correram risco, e ela estava acompanhando, eles caminhando, e eles, apesar do perigo, não se intimidaram, e foram ao local, onde estava, o centro da história, o centro do universo, e disseram, um para o outro, é ele mesmo, valeu a pena, correr essa distância, valeu a pena, correr o risco, e adoraram, olha para quem está, do outro lado, e fala assim, o mundo, não adora Jesus, adora a si mesmo, seus desejos, não comemoram, o Natal, vamos nos levantar, com força, pastores, e dizer isso, na TV, eu não sei, se está sendo gravado, filmado, vamos dizer, com força, o Natal, que para comemorar, é preciso você, incorporar, as atitudes, que eles tiveram, e nesse caso, os magos, né, eles foram lá, adoraram, e adoraram, e adoraram, tem muito mais lições, sobre os magos, mas, né, não dá para falar mais, mas pelo menos isso, diga, temos que contestar, um cristianismo, sem cruz, temos que contestar, um Natal, sem Jesus, não é Natal, eu falo com a autoridade, da palavra de Deus, não é Natal, Natal, é isto, quem está entendendo? amém? que horas tem, por favor, aí? hein? nove, nove, mas, rapidamente, então, amanhã nós vamos continuar, amanhã nós continuamos, aqui no culto da palavra, para quem, tem o culto da palavra, que é normal, que todo mundo venha mesmo, né, e, quem tiver mais interessado, quem por qualquer razão, acha que não viria, já tem um outro motivo, para vir, mas, quem viajou, no túnel do tempo, o pastor Cristina, e foi lá, percebeu, que era um mundo, de injustiça, sim ou não, uma série de coisas, uma série de acontecimentos, e isso aí, eu acho que foi o pastor Evandro, que fez essa viagem, e andou por lá, com esse jeitinho dele, assim, vendo tudo, ele viu a parte política, ele viu a parte social, ele viu que mundo cruel, que o menino chegou, já ameaçado de morte, ainda criança, mas já estava, incomodando, o que é que você viu lá? O mundo cruel, o mundo terrível, a época, que Jesus nasceu, realmente, o mundo estava atroz, e, quando a gente observa, o mundo da época de Jesus, estava sendo dominado, pelo império romano, quem dominava, o império romano, o imperador da época, a gente pode ver aqui, no livro de Lucas, capítulo 2, que vai mencionar, o nome dele, tá, o imperador, da época do nascimento, de Jesus, que era, César Augusto, Otaviano, César Augusto, diz assim na Bíblia, e, capítulo 2, de Lucas, versículo 1, e aconteceu naqueles dias, que saiu um decreto, da parte de César Augusto, para que todo mundo, se alistasse, então, César Augusto, dominava, era o, era o imperador, de Roma, na época, bem, como Roma dominava o mundo, Roma dominava o mundo, através das províncias, e na terra de Jael, não era diferente, na terra de Jael, era uma província, que fazia parte, da província, procuratoriana, da Judéia, por quê? lá na Judéia, que é a terra de Jael, César Augusto, dominava, através de procuradores, e reis, então, qual foi o rei, que estava dominando na época, o rei da localidade, o rei da região, Herodes, o reverendo já leu aqui, sobre Herodes, em Mateus capítulo 2, então, quem era Herodes? Herodes, era o governador, da Judéia, o que era a Judéia? a Judéia, era aquela província, que era, era chamada de, cliente de Roma, por quê que era o nome de cliente? porque, prestava, tinha que falar, tinha que dar, prestações, de tudo que acontecia, então, Herodes, era esse homem, Herodes começou, a ser rei da Judéia, em 37 antes de Cristo, e foi até, 4 antes de Cristo, esse Herodes, recebeu o título, de Herodes, o grande, tá, por quê? porque ele era, megalomaníaco, ele fazia, muitas construções, inclusive, construiu, o templo, em Jerusalém, mas, era altamente, tirano, era altamente, autoritário, e era altamente, assassino, ele matou, três filhos, ele matou, a sua mulher, ele matou, seus cunhados, e ele matou, as crianças, em Belém, quando a gente lê, no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 22, Herodes, não podia pensar, que alguém, queria o trono, os três filhos, que ele matou, foi dessa forma, ele não podia, pensar, que alguém, queria ser, rei, então, o que aconteceu, Herodes, morreu, mas, ele deixou, muito sangue, no dia, da morte dele, ele mandou, chamar, todos os, vários judeus, proeminentes, por quê? Ele sabia, que ninguém ia chorar, então, quando estava chegando, a morte dele, ele tinha matado, o filho dele, Antípate, cinco dias, antes da sua morte, então, diz que ele ficou, tão bem, que pensou, que ele ia ficar bom, mas, ele morreu, quando ele sabia, que ia morrer, ele mandou, vários judeus, para o hipódromo, lá no hipódromo, então, degolaram os judeus, e aí, as famílias choraram, ele queria que chorasse, no dia do enterro dele, bom, ele morreu, quando ele morreu, deixou um testamento, esse testamento, para os filhos dele, tomarem a judéia, então, só que o, o César Augusto, falou, não, ninguém vai ser rei, vamos fazer o seguinte, Arquelal, fica na judéia, Herodes, Arquelal, e a Bíblia fala dele, Mateus 2, 22, tá, Herodes Antipas, fica na Galiléia, e Itureia, e Felipe, fica em Traconites, a gente ouviu, já falar de Arquelal, tá, capítulo 2, versículo 22, quem foi Herodes Antipas? Ele foi chamado de Tetrarca, o que é um Tetrarca? É um príncipe, que governa a quarta parte, de uma região, então, isso é Tetrarca, Herodes Antipas, ele governou, na época em que Jesus era adulto, e Herodes o Grande, governou, na época em que Jesus nasceu, então, todos esses homens, eram altamente sanguinários, todos esses homens, eram altamente soberbos, na época de Jesus, tinha também, Pôncio Pilatos, que foi o governador, também chamado de prefeito, então, a gente observa o seguinte, na época de Jesus, tinha o Sinédrio, quem era o Sinédrio? Era o Supremo Tribunal, da época dos judeus, esse Sinédrio, controlava, a vida dos judeus, e até dava pena capital, para eles, dentro disso tudo aí, nós tínhamos, os fariseus, nós tínhamos, os saduceus, nós tínhamos, os essênios, nós tínhamos, os elotes, todos esses aí, eram religião, religião, com política, todos nasceram, no terceiro século, antes de Cristo, então, quem eram os fariseus? Era chamado de separados, mas na verdade, eram pessoas, que não amavam, a lei de Deus, amavam a lei dos homens, amavam o mandamento, que vinha dos homens, ora, a lei oral de Jael, e Jesus rebateu eles, quem eram os saduceus? Os saduceus, eram helenistas, tinham a mente grega, não acreditavam, na ressurreição de Jesus, Jesus bateu de frente, com ele, então, era um ambiente, assim, transtornado, e isso aí, levava também a cabo, a vida das pessoas, porque, de tanto em Jael, ser dominado, de tanto em Jael, ser invadido, Israel empobreceu, um trabalhador em Jael, por exemplo, ele pagava 49% de imposto, daquilo que ele ganhava, ele tinha que pagar, a Roma, ele tinha que pagar, ao templo, ele tinha que pagar, aos coletores, que roubavam mais, então, a gente vê aqui, o clima, na época, de Jesus. Então, vocês estão observando o seguinte, que era um mundo cruel, era um mundo cruel, e nós sabemos que essa crueldade, é por causa do pecado, na natureza humana, e o de, abo. Significa que pode mudar, governo, humano, mudar imperador, como tem acontecido, quando a gente olha para trás, os vários impérios, e olhamos para a frente, as várias ideologias, e olha em que pé nós estamos. e é interessante, pastor, que a gente fica observando, que este nascimento de Jesus, como ele nasceu, a gente, amanhã, se Deus permitir, vamos continuar aqui, por causa da hora, amanhã, a gente continua, mas é muito interessante, eu vou ler, vocês não precisam abrir, só ler, lá em Mateus capítulo 4, depois que Jesus nasceu, foi para o deserto, foi batizado, enfrentou o diabo, aí diz assim, Mateus 4,14, para que se cumprisse, o que fora dito, por intermédio, do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região, a sombra da morte, esplandeceu-lhe, a luz, e isso aconteceu, quando Jesus nasceu, Jesus foi batizado, depois quando começou o ministério, venceu o diabo e foi pregado, no século 21, o homem sem Deus, é o mesmo homem do passado, a tirania está aí mesmo, as relações internacionais estão azedadas, então no ato de comemorar este Natal, que é a primeira vinda, e que representou a esperança, por isso nós temos esperança, deve ser uma oportunidade, para nós glorificarmos, pela sua vinda, para cumprir a agenda de Deus, morrendo na cruz, e ressuscitando, mas vamos ficar de pé, e olharmos para, o alto, a redenção está próxima, ele está para chegar, ele está para voltar, como ele veio a primeira vez, como um bebê, ele voltará a segunda vez, o nascimento de Jesus, marca a primeira vinda, agora, cada Natal, deve ser para você recordar, mas renovar a esperança, porque ele vai chegar, coloque a mão no coração, que prazer, estar aqui com vocês, vão dando glória a Deus, qualquer dia, será o último culto, na terra, porque ele está para chegar, e o encontro será nos ares, no momento, no abrir e fechar de olhos, essa é a nossa esperança, converse com seus filhos em casa, vem, chame as pessoas, no café, no almoço, faça a mesa da sabedoria, na sua casa, amém, faça a mesa da presença de Deus, converse com a sua família, estamos no mundo, mas não somos no mundo, o Natal, verdadeiro, é isso, se Deus permitir, amanhã, daremos continuidade, desse tema, que é muito rico, eu não sei, alguém que veio hoje aqui, disse assim, pastor, se fizer um apelo, eu quero esse Jesus, se tem, dê um passo, e vem à frente, alguém que esteve afastado, o Estado. Obrigado.